Hoje, rapaziada, é um grande dia, meu parceiro. Olha só que tem minhas mãos, o contrato da casa nova. E, mano, finalmente peguei as chaves da casa nova. O cara acabou de ir embora, acabou de me entregar. E, mano, tô com a chave e o documento na mão. Vem cá ver, ó. Tá usando aqui, James. Léo Ruiz, Robles da Silva, minha assinatura. Mano, o contrato está nas minhas mãos. Hoje, definitivamente, é o nosso último dia na casa. Ontem a gente fez aquela festona, mano, despedida. E, mano, despedida. I ain't never met a limitation. Hate a plot in my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar, be the bottom line. Bottom feet and the f*** out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac, probably dollar sign. Got the energy to win in my n***a, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a f*** what you rappin', you been a fake. I'm everything that they ain't and can't be and won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 stick, you can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, toil can't really stop So I'm still pushing like a mosh pit Ice dripping, think I'm hot In a yellow bucket with a mop stick I've been jogging jams like wholesale Everything must go sale Hitting with the old whale Need a hundred million on the low scale On my worst night, I'm the best Wouldn't mess with you, couldn't cap to him Homie spotted me like 700 Brought 1100 right back to him If I can't do it, then it ain't real I just make dollars, I don't make deals I've been going hard in the paint still Blowing cush clouds till I can't feel like Ride with me if you ride with me you can slide With me if you feel like Fire, I'm feeling fast Velho, chamei todos os moleques Porque a gente vai mudar hoje, mano Hoje a gente vai na casa nova E mano, vou mostrar pros moleques Chamei todo mundo lá Deixa eu ver se vocês estão ali Olha ali, olha ali, mano Olha os moleques ali Rapaziada do céu Vocês não tá ligado, meu parceiro Mano, chamei todos os moradores Meu pingus Hoje, mano, é o último dia Tá ligado? Ontem todo mundo curtiu aqui a festa de estandinha Olha até vermelho ontem, olha Toma, ontem foi louco aqui em casa Calca meu bemzinho no... Renato, você pegou um bolo na minha cara, meu parceiro? Aquele bolo que eu tava comendo ali? Hoje, então, chegou a hora Chegou o dia Chegou o momento Em que eu estou com o contrato da nossa casa nova E junto com ele, a chave Agora é só mudar, rapaziada Bate, bate Mano, vocês não viram a casa ainda Espero que vocês gostam O Renato já viu Diz que não é o contrato não Diz que é o termo de entrega de chaves Que é que a chave tá na mão dele, né, Otum? É isso É o contrato do meu Assinei, ó É o contrato É o termo de entrega de chaves Mas se tem a entrega de chaves é porque já foi assinado assim É o contrato É o contrato tem desse tamanho aqui, ó Mas eu assinei pelo e-mail É verdade É, é verdade É, eu assinei pelo e-mail Deixa eu ver Ó, pode ver Você leu o contrato da assinar? Não, só assinei Pelo que o cara falou Isso aqui é só os portões de entrada Nossa O resto já tá tudo lá na casa Só que peraí São oito portões pra entrar Você já mostrou a casa pro pessoal? Não, não mostrei ainda Ah, tá É a casa secreta É a casa secreta Porque eu não tô sabendo de nada Eu também não viajando Eu não via a casa Tipo A única coisa que ensinou foi aquela foto que nós mostrou pra eles Aquela foto da piscina É aquela casa Do fundo Que nós mostrou pra vocês Tá ligado? Que vocês escolheram, não é? Escolheram Foi Tá ligado? É aquela foto lá Tipo Vocês não sabem como que é a frente da casa Tá ligado? Então É isso Finalmente é hora de se despedir Não, já era Tchau, tchau mesmo Tchau Não, rapaz, eu tenho um tempo pra internet pra poder Não, não, não É um rush Acabou Acabou Tchau, obrigada Vai ter Em torno de 10 a 15 dias pra entregar essa casa Pra tirar nossas coisas daqui e mudar pra lá Hoje vamos já morar lá Onde vai ser o diger, né? Já dormiu Hoje é noite Já no rito já Não, agora nossa casa é lá, ué Hoje é o grande é dele Nossa casa não é mais essa aqui Tô ansioso, mano Como que vocês estão? Tipo, mano De ir embora dessa casa Como que vai ser o meu quarto? Mano Porque o meu quarto tem banheiro E o meu quarto tem vista popular Mano, todos os quartos daquela casa De verdade mesmo São grandes São quantos quartos? Galera Só lembrem de mim mais uma vez, entendeu? Ah, tudo bem O que? Ah, Renato Não, Renato Você faz A quarta casa Ah, não Renato, você tem que parar A casa tá no nome de quem, Léo? Ah, no meu nome, né, meu parceiro E no nome de quem? Hã? E no nome de mais quem? Seu E o meu também E nós Demorou Imobiliária Isso Eu como fiador Vou precisar sair Ela tá um fiador? Ela tá um fiador Mas o contrário tá no meu nome Sem fiador não, aluno Não a casa Nossa, desumildão Desumildão, né? Você não foi humilde, não lembro Na época da oficina era humilde Não, eu só peço uma coisa Lembro do fiador de vocês Tá bom, não vai lembrar Deixa eu entender Vamos logo Não tinha como entrar pra casa Sem um fiador Isso Pra gente entrar o seguro O seguro pra entrar era 300 mil reais Acredito Aí eu entrei Eu coloquei tudo que eu tenho Eu assinei O bolso, né? E se vocês vão pagar o aluguel A Ferrari é deles A Ferrari, Mustang, West 7 300 mil de calção Até minha namorada já levaram Nossa, quem não me levou? Eu não me levou Eu quero a Grenda Grenda não quer Grenda não quer Depois eu vou dar uma chave pra vocês Vocês vêm fazer a Copa da Sabe de 6 agora Agora, filho Vamos lá Vamos lá Mano É isso, rapaziada Tentei a chave da casa nova Peraí, vou... Cara, coroa Do quarto do líder O cara, coroa? Então vamos, então Cara... Quarto, vocês lembram de mim Coroa... Finge que eu nem existo Eu giro, eu giro pra vocês Eu giro aí Nossa, Renata... Como que é, cara? É minha Não é que é minha Lembrem de mim Lembre de você Coroa não vai ter nada Não, é que é isso Que é isso? Ela rodou mil giro pro minuto Mil giro... Rolando Rolando Não, 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 não Deixa eu começar O Fernando não tá conseguindo Peraí, olha Ele não consegue Mas, peraí, vamos fazer três Não, só uma Só uma Sai Ah, é o AdSense Vai Coroa é sua? Não, é... Cara? Cara... Pra lembrar de mim Ai, eu tenho que lembrar dele, mano Mentira Ah, não Deixa eu girar de novo Nossa, cabelo E é grê ainda no quarto Caramba Caramba Mas eu bater grê ainda no cotonete Vai ser da família agora Ainda quer Você sabe que você gosta do cotonete? Você tá ligado? A hora da nossa filha vai ser concha Sabe por quê? Não quer Concha Que coisa da pérola, viado Nossa 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 Que atividade, sabe? O nome dela vai ser concha É uma papel É isso, rapaziada Peguei a chave E, mano, esse vídeo não tem muito o que fazer Eu só quero agradecer de verdade a todo mundo Abrei também Mano, eu quero agradecer a todo mundo, mano Que acompanhou a gente Pelo que a gente é, tá ligado? E não pela casa que a gente tem Igual eu falei Essa casa, mano É uma casa menor do que essa Mas é uma casa muito, muito grande Tá ligado? Essa aqui é menor do que essa Porque essa aqui é a maior de Londrina E o aluguel dessa casa tá impossível de caro Porque cada vez que passa vai aumentando mais e mais e mais E a gente, mano, tem que mudar os hábitos Mudar os ares Igual eu falei no primeiro vídeo da despedida É, tem que deixar as coisas boas irem Para as coisas melhores poderem vir Porque se você fica só no mesmo lugar Só estacionado Você nunca muda, tá ligado? Você não evolui Então, mano, eu acho que isso aqui vai ser uma evolução pra gente Tá ligado? E, mano, é isso É isso, né? É isso Mano, estamos com a chave martinho Vamos lá ver a nossa nova casa Vamos lá ver a nossa nova casa Começou bem, começa bem Casa nova, casa nova Vocês estão finalizados deixando o iPhone pra trás Começou com o pé direito Como que fez isso? A cada casa não aparece esse iPhone Ô, quem veio pular 3 horas da manhã? Eu! Seis anos comigo dessa vez, né? Não, seis anos Não, seis não 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 Cada momento passa o sol está descendo Bora Então vamos, então Então é isso, rapaziada Tchau Vamos pra casa nova Valeu, falou E fui